Queria ter ficado mais um tempo do seu lado Queria ter ficado mais um tempo por aqui Com você, mais eu Queria ter mudado tudo o que aconteceu Queria ter mudado tudo o que eu já não sei Mas eu, eu não, eu não mudei E agora já não adianta pensar em tudo o que eu podia ter feito Pra tentar Só que eu não E agora já não adianta mais Se tudo o que eu já fui escorre Pelos meus dedos Eu não Não tenho que fingir feliz Mas deixa pra depois o que eu Não preciso mais lembrar Eu não sei onde vai dar Tudo se ajustou em seu lugar E eu Eu não Queria ter ficado mais um tempo do seu lado Queria ter ficado mais um tempo por aqui Com você, mais eu Queria ter ficado mais um tempo por aqui Queria ter mudado tudo o que aconteceu Queria ter mudado tudo o que eu já não sei Mas eu, eu não, eu não mudei E agora já não adianta pensar em tudo o que eu podia ter feito Pra tentar Só que eu não E agora já não adianta mais Se tudo o que eu já fui escorre Pelos meus dedos Eu não Não tenho que fingir feliz Mas deixa pra depois o que eu Não preciso mais lembrar Eu não sei onde vai dar Tudo se ajustou em seu lugar E eu Eu não Queria ter ficado mais um tempo do seu lado Queria ter ficado mais um tempo por aqui Com você Mas eu Eu não Fiquei